O São João está chegando e a gente começa a pensar no que a gente vai usar no dia da festa e para você que quer aposentar aquela camisa quadriculada, a gente trouxe a blogueira Adriele que vai te ensinar, nos ensinar a usar uma roupa para fugir desse tradicional quadriculado. A gente está aqui na loja Penélope, num bairro Sol Nascente e tem várias opções aqui para a gente, né Adriele? Isso, a gente tem que aproveitar um pouco das tendências também, né, que estão em alta e utilizar isso não assim, o xadrez é maravilhoso, mas vamos fazer algo diferente, né, vamos trazer uma coisa diferente para esse São João, que está um São João mais fashion, né? Então hoje a gente colocou alguns looks aqui, né, com tendências tipo colete, maxi colete, muitas blusinhas com babados, algo que está super em alta também, que são as listras, né, o short detonado, bota, então são várias opções. Certo, olha, a gente fez aqui uma seleção de três looks, não é isso? Junto com a Adriele. A Adriele vai mostrar a gente agora cada look desse. No primeiro look, o que você escolheu? Bom, eu escolhi o maxi colete, né, que é algo super fashionista, está bem em alta e acho que dá sim para a gente usar aqui em Aracaju, até porque nesse mês é um mês um pouco mais frio, né, então até para você se proteger ele fica bem bacana. A gente colocou com uma blusinha, com esses detalhes embabados, né, que é outra tendência dessa estação, outono e inverno, e também um short jeans preto que você já deve ter aí em casa, então é mais uma proposta para você aproveitar o que você tem, né, e construir um look mais elaborado. Agora, no segundo look, você usou um pouquinho mais? Isso, no segundo look a gente colocou uma saia geométrica, né, com detalhes geométricos e listras, né, que é uma tendência da estação, e também o bode cinza, que é mais um hit aí, promete, né, para esse outono e inverno. Então é uma combinação também super fácil, se você não tiver de repente essa saia, mas você tiver uma saia assim, nesse estilo lápis, você coloca com bode, fica super bacana também, e com certeza vai arrasar. No terceiro look, a gente utilizou uma camisa mais nesse estilo, eu diria, princesinha até, né, babado, lacinho e tal, só que ela tem uma pegada bem diferente, porque ela tem uma estampa toda descontraída, e aí a gente usou essa proposta e colocou também com um short mais detonado e tal, mais descolado, e a botinha, que eu acho que não pode faltar no São João, né, a botinha é essencial. Muito obrigada pela entrevista, Adriele, se você ficou na dúvida, dá play de novo aí no vídeo, e aprende como se vestir aí no São João para fugir do quadriculado. Obrigada. 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 Obrigada.